Salve, salve galerinha, tudo sobre suave? Hoje estou aqui para mostrar um pouquinho da mora Vou tentar mostrar, pegar esse card e mostrar Não vai ficar muito bem a qualidade da imagem, tá galera? E vou falar sobre o meu primo, tá? Umas coisas sobre o meu primo E falar que eu tentei comprar um tino pra feminino E não deu certo, mas é... E vou falar também sobre... Explicando as novas árvores do canal Que é a calopsita, tá galera? Que não assistiu outro vídeo Agora, é... Tá Vamos começar falando do... Da Otávio que eu ia comprar E eu pesquisei pro cara que eu comprei se ele tinha um tino, né? E ele não tem E eu tô achando muito estranho Acho que ele tina ali, é um macho Porque aquele verdinho fica batendo Por causa de tratar? Deve ser, né? Tá, a nova... As calopsitas, a galera vai chegar O casal vai chegar só em dezembro, tá galera? O do meu primo, o João Vitor também Que ele grava vídeo aqui Ele também comprou um casal As cores eu não vou falar Só vou falar que aquela locita vai chegar em dezembro 4 de dezembro Por quê, calma? Porque vai esperar um tempo 50 dias, né? Por... Pra saber se é macho ou fêmeas, né? E... E tem que ver se é macho ou fêmea Pra não comprar errado, né? A última vez que eu escolhi o lindo da Amora, galera Foi aquela vez... 2... 5 dias atrás Vai fazer uma semana Eu vou pôr o suor lá dentro Pra ver se vocês conseguem ver, tá? Eu não sei se vai dar pra ver Eu vou avisar Vou tentar só mostrar Mas vai aparecer os ovos Eu tenho certeza disso É... Eu fui da ditaria, galera Eu vou falar um pouco sobre ele também Como eu comecei a amassar ele E... Eu vou ali pegar a escada Pra mostrar o ninho da Amora Que eu sei que vocês estão querendo ver Então, galera A escada tá aqui Eu vou subir lá E abrir um pouquinho do ninho E colocar o suor lá dentro, tá? Dá um pausa aqui, ó Então, galera Eu subi Eu ponho o dedo aqui e abro A Amora vai sair E eu vou colocar o suor aqui Deixa eu até colocar Parece que tem 4 ovos E tem 4 ovos Que tem uns lá no canto lá, tá, galera? Deixa eu colocar o suor aqui E 4 ovos Não 5 ovos, galera 5 E nem um filhote Olha aí, galera Agora eu vou descer Ah, mas deixa eu focar Desculpa, galera Se você escutou o grito ali É... Eu tô impressionada A Amora botou 5 9 ovos Mas 4 Tava quebrado, né? Joguei 4 fora Mas botou 9 ovos Na chaneada É engraçado Porque aqueles 4 ovos Tinha filhote Dá pra ver o sangue E eles mortos lá dentro Vai fazer o quê? Calma, fala que sou o primo O primo falou que ele tem o conhecido lá Ele vai pedir passarinho pra ele Periquito Que é o meu cuidado, né? E daí se ele ganhar Ele vai Fazer um viver E colocar eles lá dentro Deixar de quarentena Se tiver uma doença Fica pra lá Se não tiver Não passa pros outros, né? E também vou fazer um viverinho Pra minha avó Pra colocar a codorna E se ficar grande Talvez eu procurar Uns filhotes Que saem daqui e lá Não, mas esse daqui Eu quero um filhotes De verdinho pra mim E meu primo daí Vai começar a fazer vídeo A partir de segunda Porque domingo ele pega Ele vai ver as redes sociais dele, né? Porque vai ter com certeza Um bocado de mensagem E depois ele E segunda-feira Ele faz um vídeo Olha lá o verde tratando dela Olha lá o verdinho Ó, saiu Olha lá Aquela verdinha fica batendo nela Que raiva, hein? Eu acho que eu vou levar aquela verdinha Pra outro lugar E calma lá Você falou que aquele linho é muito pequeno Calma, galera Calma, calma, calma Vou comprar outro linho Quando eu for lá pro centro Que dá 4km daqui Até lá no centro Entende? Então é muito longe E aqui no meu bairro Não tem linho Eu fiz o riqueiro do meu amigo Ficou bem legalzinho Ele ficou com as aves deles lá Olha o cálcio lá, galera Acabou assim Já cuidou das suas aves? Não Por isso as águas tá vazias ali, ó Vou trocar hoje Vou soprar a comida E vou colocar Galera Eu comecei a mudar de situação Eu troco o dia sim O dia não A água, tá? E eu vou ali Trocar E depois eu volto Com vocês falando Sobre o periquito ali, ó Então, galera Eu parei uma asa E porque A amora tava batendo nele E quando eu ponho essa ali E eu tinha um bocado de passarinho Que tava batendo nele E eu peguei ele pra amassar E agora é o xodô, né? É, mas Olha lá Ele tá grandona já, galera Ó Ele fica piano Ele dá um salto meio doido Mas ele é manso Olha lá Ele tentou voar, ó Ele não consegue, galera Ele fica casinha aberta Mas normal É Depois eu deixei Ele com asa grande Muita gente não gosta de De deixar asa Do periquito cortado Tá certo Também não recomendo Só recorre Só cortei por causa Que a amora Ficava batendo nele E aqui tinha um bocado De passarinho Mas eu acho que eu comprei Uma goela só pra ele Mas é assim mesmo, né, galera? Muitas pessoas vão perguntar Calma, eu tenho que melhorar Essa qualidade de vídeo Calma, galera Vou tentar melhorar O máximo que eu puder Ele tá indo lá pra fora Desculpa pela bagunça Da área aí Mas ela vai lá Que tá voado Olha aí O do meu amigo também É, eu vou falar Pro meu primo É, mostrar Ah, tá, galera Que eu esqueci A notícia ruim É, tem aquele periquito Que o meu primo tá cuidando O gato comeu ele É Deixa eu tentar pegar ele aqui E guardar ele Vem aqui, vem Aí, ó Vem no dedo Não sei a coloração dele, né? É, é um cinza, né? Eu não sei a mutação Deixa eu abrir aqui, galera Ai, isso Eu só peguei pra mostrar pra vocês mesmo Então, galera Se vocês tem uma coisa pra reclamar Escreve nos comentários E se vocês gostaram Fica nos comentários Eu só vou pedir uma coisa Pra finalizar o vídeo Que se inscreva no canal Deixa seu like Ativa o sininho E compartilha Pra ver o sorteio, galera Fui Até a próxima A laubili Tchau Tchau Obrigado.